Ninguém vai me chamar de Segura não, né? Aí, 28, 28, 9, 2018, olha essa, pôsse. Tá chamando aí. Um vez a gente consegue chegar lá, um vez a gente dá sorte. Papayan, Q1, Tango, Victor. Papayan, Q1, Tango, Victor. Papayan, Q1, Tóquio, Vitória. Papayan, Q1, Tango, Victor. Papayan, Q1, Papayan, Q1, Papayan, Q1, Tango, Victor. Papayan, Q1, Tango, Victor. Ok, Alessandro. Ok, 5x9 em Rio de Janeiro. Strong em Brasil, Rio de Janeiro. Ok, Alessandro. Meu nome é Oswald. Oscar Sierra Whisky, Alfa Lima, Delta Oscar. Que assim, Alessandro? Ok, bye bye. Strong em Brasil, Rio de Janeiro, Alessandro. Bye bye. Passiva, da Zana. Passiva, da Zana. Sinalzinho do cara. Sou segura não, gente. Eu vou aqui. Agora. Vamos lá. Qual a frequência? 7, 1, 3, 3. Tá aqui. Escotei. E vai, ok. E aqui dei entrada. Aqui N1, Mike, Mike, tá? Quando escotei. Vai aqui, ó. Vai sair lá no... RZ. Aqui, ó. Papayan, Q1, Tango, Victor. Aqui, Rei de Luz, Ulo, Tri, Alfa América. Ok? A RIS. Que a gente já tinha uns vistos lá. Sensacional. É isso. Sensacional o sinal. Tá bom, gente? PY1, Tango, Victor. Dia 28. Uma e duas. Não se cura não, hein? É, gente. Tá bom. Um abraço pra vocês. PY1, Tango, Victor. GG 87, Lima Delta, São Gonçalo.